O Ângela, você já conhece a Rafaela? Ah, oi, prazer. Oi. Rafaela, eu queria que você conhecesse a Ângela porque ela, assim como você, tem uma aptidão especial, um dom especial. Ela é uma ginasta perfeita. Ah, não exagera, né, Dado? Eu ainda tenho que treinar muito pra ficar nesse ponto. E, Ângela, a Rafaela tem uma aptidão especial com os números. E eu queria que ela ouvisse da sua boca que uma pessoa que desenvolve essas aptidões consegue se tornar uma pessoa feliz e realizada. Bom, eu gosto do ginástica olímpica, né? E não me incomoda de ficar aqui treinando o dia inteiro. É disso que você tá falando, Dado? Exatamente. Ah, também adoro fazer cálculos. Só que eu não gosto das aulas de matemática. Ah, eu também detesto aula de matemática. Eu tenho a maior dificuldade. E não tenho a paciência de ficar ouvindo aquelas aulas chatas. Já sei aquilo tudo. Então quer dizer que você sabe mais do que os professores? Não é que eu saiba mais. É que eles ficam repetindo aquelas fórmulas, aqueles exercícios. Eu acho que eu lutando muito fácil. Ah, então você é uma fera com os números, né? Tanto quanto você com a ginástica. Só que minha mãe não dá menor valor. Ah, pior é a minha, que não larga do meu pé. Ah, a sua também é assim, é. A mãe é tudo igual, só muda de endereço, né? Pois é. Eu fiquei ansada. Bom dia. Ai, meu Deus. Aconteceu tudo tão rápido que eu tô até tonta. E você acha que a Rafinha vai gostar da minha idade? Claro, imagina. Oi. Oi, Rafinha. Vocês mandaram me chamar? Ai, filha. O Fausto tava me contando uma coisa tão incrível. Vem cá. A minha amiga viu o resultado dos seus testes. E ela resolveu dar uma bolsa pra você estudar na escola que ela trabalha em Nova Iorque. Filha, você é uma gênia. Você vai estudar em Nova Iorque com tudo pago. Mas eu vou ter que ficar longe de você. Mas é pro seu bem, filha. Aqui você não vai ter nem a compreensão nem o respeito que você merece. E olha, eu nunca pensei que eu fosse te dizer isso, mas... Eu não sei como cuidar desse teu dom especial. Eu não quero ir. Oh, filha. É pro seu bem. E a escola vai dar as passagens pra você passar os quatro meses de férias aqui comigo no Brasil. Eu não quero férias. Eu quero ficar no Brasil o ano todo. Minha filha, eu sou tua mãe. Eu tenho que pensar no que é melhor pra você. Lá não vai ser melhor pra mim. Claro que vai ser o melhor. Lá você vai conviver com gente tão esperta e tão inteligente quanto você. Vai poder se desenvolver mais. Eles vão te ajudar a se encontrar. Eu nunca tive uma oportunidade dessa em toda a minha vida. Também, eu nunca tive um talento especial. Mãe, eu não quero eles. Eu quero você. Filha, eu preciso de ajuda pra te criar. Até agora a gente tá bem, mas até quando? Eu sou muito burra pra te criar sozinha. Você não é burra. Perto de você eu sou sim. Meu amor, você tem um dom. E é meu dever zelar pra que você tire o melhor proveito disso. Por isso eu decidi. Você vai pros Estados Unidos, sim. Minha mãe não me quer mais, Ângela. Ah, mas eu acho que você tem que conversar com ela, Rafa. Poxa, tem que ter um jeito da gente fazê-la entender que você não quer ir. Você não já conversou, mas ela já arranjou tudo. Passagem, passaporte... É, mas isso é errado. Eles não podem te obrigar, Rafa. Eu sei. E você tem razão. É isso. Isso o quê, Rafa? Fala. Ninguém vai me obrigar a me separar da minha mãe. Eu não vou e pronto. É só eu assumir. A vida é amor e dor. A vida é amor e dor. A dia com sol e o fogo. A dor e a luz longa. A vida com amor e dor. A amor e dor. A dor nunca permanece o mesmo. Ou é só um jogo. A vida com amor e dor. A vida com amor e dor. A dia com sol e o fogo. A dor e a luz longa. A vida com amor e dor. Sabe como o Mocotó tinha uma certa razão em querer manter você longe aqui da academia? Ah, é? E por que você acha isso? Você é a Norém, que é a mãe de muita gente aqui na academia e pediu adeus. Ai, meu Deus. Que cantada mais antiga. Será que você não tem nada assim mais moderninho, não? Nenhuma que você nunca tenha ouvido antes. Então, por que você acha isso? Epa, com licença o quê? Que isso? Que merda, merda, milagre! Que merda!